Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Gente do céu, esse jogo é bom demais da conta. Não tem a menor condição. Tô jogando essa bagaça sem parar, viado. Ó, vimos um cotoquinho ali. Tomou um tiro na testa. Tem um outro cotoco aqui que vai tomar um outro tiro na testa. Presta atenção. Delisle, viado. Delisle. Mete a cara aí. Ô, meu Deus, na hora que eu tiro o trem, o cara aparece. Aí não dá. Gastei todo meu oxigênio aqui. Deixa eu deitar um pouquinho aqui. Dar uma recuperada que eu tô querendo matar esse cara. De longe, tem que ser de longe. Caramba, viu, velho. Eu vou ter que me posicionar melhor. Eu tô jogando de Delisle. O alcance dela é muito baixo. Vocês não estão entendendo. Vamos dar um tiro ali na caixa de munição. Aí sim, viado. Isso aqui é estrategi. Estrategi, mano. Você não tá vendo o cara? Você explode tudo em volta dele. Beleza. Vamos dar uma posicionadinha melhor aqui. Porque eu não gosto desse lugar. Lugar que não presta, não. O lugarzinho bom é esse aqui, ó. Nessa casinha aqui. Já tô ensinando pra vocês os spots, hein. Só não vale me matar, né? Se tiver não é minha partida. Ai, a teammate morreu. Tem um outro maluco deitado ali, ó. Vai tomar só uma na testa. Ê, Delisle, hein. O foda da Delisle é que, tipo assim, ela não é uma arma forte, saca? Então, o que acontece? A queda da bala é imensa. É absurda. Já temos ali mais uma vítima. Para o... Oh, Delisle... Ah, não, mano. Tá uma delícia esse negócio aqui, cara. Tá uma delícia. Essa posição aqui é muito boa. Você tem uma visão muito boa de tudo. O foda agora é a gente ficar esperto com as costas ali, ó. Eu dei um pouco minha posição, mas os caras ainda estão lá, ó. Eu vi um doido ali. E passou um outro correndo. Esse cara aqui tá mirando em mim. Sim ou claro? Piu! Oh, meu Deus. Errei, mano. Errei o cara, mano. Que triste. Ele podia ficar com o pezinho de fora ali, que ia ser mais fácil pra mim. Mas eu acho que ele não vai... Ele não vai se mostrar, não. Enquanto isso, eu vou manter minha posição. Prestando atenção nas costas, ó. Porque sempre aparece uns malucos. Meu filho, você tá achando que você vai desviar? Nossa, o dano dessa arma é muito baixo, velho. Meu Deus do céu. Se fosse a outra, eu tinha matado. Mas não. Vamos jogar de Delisle. Por quê? Porque tem no WW2. Oh, meu Deus, viu? O maluco dali provavelmente vazou. Ultimate levou um cara ali. Eu acho que eles vão estar nas costas agora, hein? Tem um doido aqui vindo atrás de mim. Na real, ele não tava vindo atrás de mim, mas... Sabe como é que é, né? Tem que ficar esperto aqui. Inclusive, ó... Mentira, mano. Oh, meu Deus. Tô dando hitmark em todo mundo. Vamos trocar pra granadinha. Tá com a granada aqui dentro. Eu não sei se eles estão aí, mas é bem provável. Bem provável. Ó, achei um doido ali. Não morre. É o mesmo cara da outra vez, velho. Oh, meu Deus. Vou ter que trocar meu sniper, mano. Beleza. Ultimate deu uma força aqui pra nós. Eu não gosto de mirar com esse ombro ali, mano. Tava mirando com outro ombro. Tem essa opção. Acho da hora pra caramba. Olha lá, ó. Galerinha. Nossa, dancei, mano. O cara tava aqui. Que? O quê? Eu vou tentar continuar de delizle nessa partida. Não garanto, não, que vai dar certo. Mas eu vou tentar continuar. Nossa, galera. Vocês querem ficar todo mundo no mesmo lugar mesmo? O que é isso? Beleza, ó. Deram uma balinha no maluco ali. Nossa! Que delícia de tiro, mano. Meu Deus do céu. Isso foi lindíssima. Tentar marcar o cara ali, mas... Tem uns malucos aqui embaixo, ó. Tem uns malucos bem aqui embaixo, velho. Tem que ficar esperto demais. Pum! Ih, cara. Você foi marcado. Agora você tá... Tá lascado, meu amigo. Você tá lascado. Ó, dois malucos ali me vendo. Vamos marcar os dois. E vamos mudar de posição. Essa posição aqui tá... Tá perigosa. Vamos tentar levar aquele cara ali primeiro, ó. Hitmark? Não acredito. Piu! Não é possível. Aí, ó. Toma balinha no pulmones. No pulmones eu gosto. Olha lá, ó. Um doidão. Vamos dar uma marcadinha nele e tal. De leves. Galera já levou os malucos ali. Ixi, tem mais cara, hein? Tem mais cara, gente. Gente do céu. O que esse cara tá fazendo? Nossa! Que bala, mano! Tomei! Eu nem vi quem me... Ah, foi o mesmo cara que eu atirei, né? Cada um se matou. Porra, maneiro. É isso aí. Tá certinho. Cara, é a sniper aqui. Ela não é easy não de usar, viu? Tô sentindo isso. Tem um doidão ali querendo vir pra cá. Vamos matar ele, teammate? Senta ali o dedo. Boa! Tamo junto. É isso aí. Eu ia matar esse cara, mas ele morreu. Então vamos levar esse outro aqui, ó. Uh, delícia, hein? Nossa, tem muito cara ali ainda. Boa, teammate! Tamo junto! Ó o cara aqui. Nossa, não acredito, véi. Dancei! Dancei! Tamo em primeirão aqui. Tá de boas. Tá de boas. Eu queria tentar manter um streak maior, só que tá foda, véi. Porra, esse sniper aqui... Não é easy não, tio. Nossa senhora! Mano, tô destruindo os caras, véi. Pelo amor de Deus. Nossa, isso... Porque essa sniper já não é muito boa, mano. Você tá maluco. Vamos ver se tem mais gente ali. Ou vai ter, viu? Inclusive. Iu! Dá cara aí de novo, por favor. Dançou. Beleza. Eu tô na missão suicida aqui, véi. Não sei o que eu tô fazendo, não. Tacar uma... Um granaditas ali. Esconder um pouquinho aqui. Opa! Ó, roubaram minha kill, mano. Ó o... Ó o maluco aqui. Ah, nem... Cagão, mano. Tava me vendo já. Achei que ele não tava me vendo. Vai morrer, vai ter jeito, não. O cara tava no meio do spawn, véi. Aí, ó lá. Ele não morreu, não. Agora morreu. Agora foi gostosinho. Nossa, o tanto de gente. Meu Deus do céu. Caraca, tá todo mundo aqui, velho. Oxi. Olha, tem um cara... Jogando bem, véi. O cara tá 8 barra 1. Esconde um pouquinho pra gente, meu querido. O cara passou no gás aqui. Eu vou me posicionar melhor. Vou voltar pra esse lugarzinho aqui que eu gosto. Essa casinha maravilhosa. Tentar levar mais uma galerinha aqui e me manter em primeiro. Porque, uai... Pode isso não, véi. Não pode isso não, véi. Os caras roubaram meu primeiro lugar. Eu gostaria de saber cadê os caras. Mataram o amiguinho que tava lá em cima. Tem um outro doido aqui perto de mim. Tô achando que eles spawnaram na parte de trás, hein. Opa, inclusive... Quê? Quê? Como assim? Ô, meu Deus do céu. Ah, não, galera. Calma aí. Calma aí que essa partida eu tô apanhando, véi. Como assim? Não faz sentido. Tinha um doidão lá. Será que mataram ele? Acho que não, hein. Essa casinha ali, galera. Boa! Boa! Isso aí. Quase a gente deu um quickzão no cara. Ô! Os caras tão que roubam minhas kills aqui, viado. Aí fica difícil. Aí fica complicado, minha vida. Oxi. Ixi, tá cheio de cara aqui ainda, véi. Eu achei que eles iam spawnar do outro lado, mas nem spawnaram, não. Nossa, errei uma balinha triste. Mas acertamos a segunda, então tá de boas. Tá tranquilo. Eu acho que tem mais gente na casa, hein. Galera, tem mais gente nas casinhas aqui, galera. Não virou o spawn ainda não, galera. Caraca, que tanto de bala, véi. Ô, louco. Piu! É nóis. Tamo juntos. Vou pegar meu primeiro lugar de volta, hein. Vocês não vão manter meu primeiro lugar, não. Ah, nem, ó. Tomei balinha, véi. Vou embora. Vixe, Maria, véi. Tô perdidaço aqui. Perdidaço. Morreu um ultimate aqui. E agora, hein, galera? Eu preciso de uma posição melhor. Minha posição tá muito ruim. O cara me passou, velho. Não. Aqui, ele tá aqui, ó. Tem dois aqui, na real. Vamos dar uma reloadada aqui. Uh! Acho que eu tomei o primeiro lugar, hein. Acho que eu tomei o primeiro lugar, hein. Que isso, mano. Ô, primeiro lugar. Mano, dá um like. Dá um like. Baixa esse jogo. Bora jogar a nóis, todo mundo. Tá uma delícia esse jogo, cara. Tá realmente muito bom. E é isso aí, galera. Valeu. Falou. E fui. Tchau, tchau, tchau.